Em 1989 a MTV reinava como grande propagadora da música pop no mundo. Conferir cada novo clipe era obrigação de todo garoto. Nesse período poucas imagens foram tão veneradas quanto os pés descalços de Mary Fredrickson, mostrados em close-ups durante os acordes iniciais de Listen to Your Heart. O clipe era um trecho de show da dupla Rockset, gravado no castelo de Borgon, na ilha sueca Holândia. Listen to Your Heart foi o primeiro lugar nas paradas de mais de 40 países, incluindo o Brasil. Faz parte de um caminhão de hits que os fãs do Rockset sabem de cor. Pequena, bem magra e graciosa no palco, ela se apresentava em público desde menina e lançou dois discos, em 1984 e 1985, cantando em sueco. A recepção foi morna, mas seus produtores confiavam que Mary iria fazer muito sucesso. Por isso, reprovaram quando ela aceitou formar uma dupla com o cantor, guitarrista e compositor Pergesley para cantar em inglês. Ter insistido no projeto levou Mary ao estrelato pop. O Rockset lançou um primeiro disco, Pure of Passion, de 1986, que não causou muito impacto. Mas Look Sharp, de 1988, emplacou quatro canções nas paradas do planeta. Listen to your heart, when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. Eram apenas os primeiros de uma lista de hits mundiais que viriam nos anos seguintes. Talvez o maior trunfo do Rockset era que seus dois componentes dividiam um mesmo peso na fórmula do sucesso. Mary tinha beleza, presença de palco e vozeirão. Mas Gersley era a usina de canções. Ex-integrante de uma boy band, era bonitinho, cantava bem e entendia os mecanismos de divulgação no mercado da música. Ele direcionou o Rockset na produção de seus clipes, chave para a conquista de fãs fora da Suécia. E como todos comprovariam depois, Gersley tinha um imenso talento para escrever músicas que grudavam nos ouvidos. Em 1990, a Rockset já era uma das bandas mais populares do mundo. Mas veio então uma música para apresentar a voz de Mary Fredrickson, a quem ainda não tinha conhecido a dupla. A Must Have Been Love A Must Have Been Love era um single que o Rockset lançou apenas na Suécia, em 1987, sem sucesso. Convidados a contribuir com uma música para a trilha sonora do filme Uma Linda Mulher, Gersley resolveu regravar essa canção. O filme com Richard Gere e Julia Roberts foi a grande bilheteria do ano, e a Must Have Been Love se transformou no maior hit do Rockset. A popularidade dessa música deu tempo para que a dupla dedicasse mais tempo ao terceiro álbum, que foi lançado em 1991. O fenômeno do disco anterior se repetiu com mais cinco canções no topo das paradas. O Rockset atravessou os anos 90 com mais quatro álbuns. Seguiu como um dos nomes mais fortes do pop, com longas turnês, embora sem produzir a excelência musical de Luke Sharp. Em 2002, um ano depois do oitavo álbum do Rockset, Ron Service, Mary desmaiou no banheiro de sua casa, bateu a cabeça e teve uma concussão. Os médicos descobriram que ela tinha um câncer na parte de trás do cérebro. Depois de uma cirurgia e tratamento de radioterapia e quimioterapia, seu quadro melhorou, mas a cantora teve sequelas. Perdeu a visão do olho direito, não conseguiu mais ler nem fazer operações matemáticas e os movimentos do lado direito do corpo ficaram mais difíceis. Essas condições foram apresentando melhoras e recaídas durante os anos seguintes. O que não impediu que ela continuasse sua carreira solo, cantando em sueco, lançando mais quatro álbuns na década passada. No entanto, voltar ao ritmo de shows vibrantes e turnês com o Rockset parecia improvável. Mas a dupla retornou em 2010, para alguns shows. Apesar das visíveis restrições físicas de Mary no palco, o Rockset embalou novamente e gravou mais três álbuns. A repercussão foi mediana. São mais itens de apelo aos fãs de carteirinha da banda. A saúde de Mary piorou nos últimos dois anos. Ela vivia com o marido, Mikael Bolios, e o casal de filhos Inês Josefi e Oscar Mikael. Sua morte encerra uma carreira de 11 álbuns com o Rockset e 11 discos solo, que somando chegam a 75 milhões de cópias vendidas no mundo. Nada mal para uma garotinha sueca de classe operária, que cantava na frente do espelho do quarto, imitando Olivia Newton-John. Música Amém.